Música Olá, muito bom dia! TV Esportes desta quarta-feira no ar e lança a bola para cima! Começa destacando o Campeonato Brasileiro de Basquete Master. A competição vai até o próximo sábado em Caxias do Sul, reunindo mais de 1.500 atletas de todo o país. Um dos destaques foi a inédita disputa de uma partida da categoria acima dos 85 anos. Segundo a organização do Brasileiro, a partida nessa faixa de idade nunca havia sido realizada em uma competição nem no Brasil nem no exterior. O evento foi disputado na segunda-feira na Arena Recreio do Clube Recreio da Juventude. 14 atletas provenientes de diferentes estados do Brasil com mais de 85 anos de idade estavam em quadra. Entre os jogadores estava Kalil Bobaid, de 92 anos, e o mais longevo em atividade em esportes coletivos no Brasil. Outra grande figura que esteve em quadra na competição foi o campeão mundial, Benedicto Cícero Tortelli, mais conhecido como paulista. O jogo histórico em Caxias do Sul foi além da competição esportiva. Foi um exemplo de paixão pelo basquete. A ideia da Confederação Brasileira Master é levar essa categoria para o Mundial da Suíça em 2025. Legal, né? Pois é, teve jogo ainda hoje dessa categoria lá no Recreio da Juventude, lá em Caxias do Sul, porque a gente vai seguir falando desse assunto aqui no TV Esportes. A gente vai conversar hoje com o Diego Bilha, presidente do Recreio da Juventude, e que faz parte da organização desse campeonato, que é o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master, que ocorre em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Maravilha! Que história, hein? 85 anos, baita jogo e baita história que está sendo feita também por aí em Caxias do Sul com essa competição, né? Bom, Marcelo, telespectadores da TV Esportes, é uma baita história para a cidade aqui e serve inspiração, né? A gente assistir esse pessoal aí, 85 anos mais, praticando basquete. É uma atividade intensa, física, né? Apaixonados pelo esporte e motivando outras pessoas a participarem. E também movimentando a economia da cidade de Caxias do Sul, né? Como comentário, tem mais de 1.500 atletas, toda a equipe de arbitragem, de apoio, do evento. Eles viajam, os atletas, geralmente com os familiares. Então, a gente estima aí 2.500 a 3.000 pessoas que estão em Caxias, né? Durante esse período, ajudando também na economia da cidade, né? Trazendo recursos para cá, movimentando o comércio, serviços, hotéis. Isso é muito importante. E tratando de esporte, né? Exatamente. E esporte, saúde, vida é bom para todo mundo. Pois é, a gente falou, né? Que tem também esse aspecto econômico, né? O turismo esportivo que é atraindo tanta gente. Não só os 1.500 que estão participando, mas tem todo um entorno que acontece. Vocês imaginavam um número, até sobre o Campeonato Brasileiro, um número tão grande de inscrições? Foi uma surpresa? Até mesmo na abertura do campeonato, foi também de muita emoção pelo fato de ter um bom número de pessoas inscritas. Vocês tinham essa expectativa ou foi algo surpreendente? Não, a gente tinha essa expectativa, na realidade, porque é a 39ª edição, né? Em 2007, o Caxias sediou esse evento. Ele era um evento menor, veio crescendo ao longo dos anos. E as últimas edições, que foram aí Maranhão, São Luís, João Pessoa, Fortaleza e Rio, já tinham aí um número interessante de atletas. Então, a gente colocou como meta aí, trazer o maior número de atletas e pessoas para cá. E no decorrer aí do período de inscrição, a gente foi confirmando essa expectativa. Então, na realidade, a gente ficou muito feliz com a confirmação disso. A gente tinha essa meta aí de trazer o maior número de atletas aí possível. Que legal, que maravilha. Bom, só para falar um pouquinho sobre a competição. A gente falou dessa categoria de 85 anos, mas não é só essa categoria, né? A gente chama de categoria Master. São categorias aí de 30 aos 85 anos. Como é que estão os jogos? Como é que está organizada a estrutura? Eu sei que vai acontecendo até o dia 16, mas como é que está estruturado? Como é que vocês pensaram esse Campeonato Brasileiro Master? Que vocês também têm o intuito de levar essa categoria, né? 85 anos para o Mundial na Suíça, que a gente até finalizou ali. Exato. O campeonato é chancelado pela Federação Brasileira de Basquete Master, através do presidente Fábio e da equipe. E quem trouxe o campeonato foi a Associação de Veteranos de Basquete do Rio Grande do Sul, através do presidente Márcio Velasquez, em parceria com o Recreio da Juventude. Então, a estruturação, a competição começou em nove quadras da cidade. Recreio da Juventude com três quadras, Clube de Venil com uma quadra, Vascão uma quadra, Sesi uma quadra, Galópolis uma quadra, Marco Polo e Ux com uma quadra também. Então, conforme a competição vai avançando, vai diminuindo o uso das quadras, né? 138 equipes, tem toda uma organização de chaveamento, de sorteio, de equipes, enfim. E como é que funcionam, na realidade, as equipes, né? Como é que funcionam as equipes? São equipes de 5 em 5 anos, né, Marcelo? Então, 30, 30 a mais, 35 a mais, 40 a mais, até o 85 a mais no masculino. E no feminino, dos 30 a mais até os 65 a mais. Então, é um campeonato aí feminino e masculino também. E os campeões das categorias acabam recebendo a condição e a chancela para representar o Brasil no Mundial Master, né? Que ano que vem acontecerá na Suíça, ano passado foi na Argentina. Então, há um envolvimento aí dos apaixonados pelo esporte, de também competir e ganhar para poder representar o Brasil no Mundial Master, que acontece a cada dois anos. Legal. Bom, para o pessoal ter uma ideia, né? Em que etapa está o campeonato? As finais acontecem entre sexta e sábado. Como é que está estruturado também o campeonato? Só para o pessoal ter uma ideia. E também quem tem interesse em ir até Caxias do Sul, né? Assistir aos jogos. Certo. Tem jogos todos os dias, né? Nas sedes que estão recebendo o campeonato. E as finais vão acontecer entre sexta e sábado, né? As categorias vão afunilando. E durante todo o dia de sexta e sábado acontecem as finais das mais variadas idades aí, né? Também vai ser bacana que hoje tem a festa de compartilhização do evento no Salão Social da Cris da Juventude, no centro da cidade. E amanhã os atletas vão participar do jogo do Caxias Basquete contra o Brasília, que é um time que joga a Liga Nacional, né? Primeiro de jogo do basquete nacional. E aí alguns atletas aí vão receber uma homenagem no intervalo também, porque a gente tem aqui campeão mundial, atleta de seleção brasileira, atletas que jogaram no NBB, que jogaram fora do Brasil, que continuam praticando o esporte depois de terem se aposentado profissionalmente, né? Então tem esse mix aí de pessoas que jogaram de forma amadora, que são apaixonadas pelo basquete e também ex-atletas aí que competiram e que viveram no basquete. Legal, maravilha. Só para o pessoal entender até compreender sobre a questão das inscrições. Foram inscritas equipes, os atletas se inscreveram, como foi realizada essa questão para poder formatar o campeonato aí? Bem interessante. São várias associações ligadas à Federação Brasileira de Basquete, né? E essas associações vão escrevendo os seus times. Eventualmente, algum atleta que fica sem time, que gostei de participar, se cadastra junto à Federação e à VBRS e aí procura time, né? Por exemplo, no time que eu joguei na minha equipe 45+, tinham dois atletas, um do Rio e um de Brasília, que não tinham colocação em times, não estavam participando de um time, e nós os recebemos aí para participar conosco do nosso time. Então, teve uma integração bem interessante, né? O basquete e o campeonato proporcionam isso também, que os atletas, pessoas que a gente não conhecia, fomos nos conhecer na quadra aí e acaba criando uma amizade aí para o futuro, acaba criando networking, e levando aí o nome do Estado também, da cidade, da experiência que eles podem presenciar, estão podendo presenciar nesse período aqui em Caxias e no Rio Grande do Sul. Bacana, show de bola. Vamos falar sobre o serviço então, o Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master, vai até o dia 16 de novembro, sábado, e a entrada é gratuita, o pessoal pode acessar, é necessário fazer a inscrição, tem transmissão online também, como é que está sendo esse trabalhado? Tem transmissão online, vários jogos com transmissão online acontecem, estão acontecendo as transmissões, o pessoal pode entrar, é entrada gratuita, todos os ambientes são permitidos a entrada, obviamente algumas regramentas, principalmente nos clubes, de cadastro prévio, enfim, serve lá uma pulseirinha para acessar a área dos clubes, principalmente o Venil e a Crédita Juventude, mas é livre acesso, é para que a comunidade prestigie mesmo quem vier de fora e conhecer grandes nomes do basquete que jogaram, a gente tem campeões pan-americanos aqui, jogando, por exemplo, Cadu, Israel, que jogaram naquela, Indianápolis, o próprio Paulista, que a reportagem comentou, campeão mundial em 63, e outros vários empregados de seleção, então é bacana essa integração e o acesso liberado ao público. Show de bola! Diego Biglia, presidente da Recreio da Juventude, obrigado, bons jogos! Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, é importante para a gente divulgar nosso estado, a cidade, e o esporte como um todo, obrigado até vir aí! Muito show, grande abraço! Grande abraço! Vamos falar agora da seleção brasileira de feminina de punhobol, que bateu a favorita Alemanha na final, conquistou o campeonato mundial na Argentina com quatro atletas gaúchas. Pela segunda vez na história, o Brasil é campeão mundial de punhobol, o título foi conquistado no domingo na cidade de Messiones, na Argentina. Com quatro atletas da Sojipa, além do técnico Carlos Veneroso, as brasileiras venceram a seleção da Alemanha, que havia conquistado os últimos quatro mundiais. E a vitória foi incontestável. A seleção fez quatro setes a zero, com parciais de 11 a 7, 12 a 10, 13 a 11 e 11 a 9. Participaram da campanha as sojipanas Cecília Jax, Giovanna Luquin, Isabela Luquin e Julia Houberheck. Mariana Züffer também estava convocada para a seleção brasileira, mas pediu dispensa da competição por motivos médicos. Ela foi homenageada pelas companheiras durante a comemoração. A Suíça ficou com o bronze. O Brasil havia conquistado o título mundial em 2010, quando o torneio foi realizado em Santiago, no Chile. Legal, né? Vamos falar agora do tênis gaúcho. Pois é, o Orlandinho, Orlando Luz, gaúcho, entrou com o pé direito no Open do Uruguai, tornando o circuito Challenger, que está sendo disputado esta semana na capital do país vizinho. Orlandinho está atacando em duas frentes no saibro da competição de Montevidéu. Vindo do qualificatório na chave de Simples, ontem à tarde, o tenista de carazinho de camisa branca nas imagens superou o português Henrique Rocha em 3-7, parciais de 6-0, 3-6 e 6-3, após duas horas de disputa. Daqui a pouco, o gaúcho volta à quadra no primeiro jogo do programa da quarta-feira. Pela frente, o boliviano Hugo Delien, cabeça de chave número 5 do torneio. Mas o dia promete ser longo. Depois de algum tempo de descanso, Orlando Luz vai estrear na chave de duplas, ao lado de um novo parceiro, o argentino Guido Andreosi. Eles são os cabeça de chave número 1 e terão como adversários os jovens irmãos uruguaios, Federico Cardoso e Joaquim Cardoso, que foram convidados pela organização. Quem vencer o confronto avança para as quartas de final. Ah, e não tem como não falar da estreia de Diego Forlan no circuito profissional de tênis. Sim, ele mesmo, o atacante uruguaio que brilhou na Copa de 2010 e que depois jogou no Internacional entre 2012 e 2014. Aos 45 anos, Forlan tem se destacado em competições Masters e, nesta quarta-feira, ao lado do argentino Federico Coria, entra em quadra na primeira rodada da chave de duplas do Open Uruguai. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau. Tchau. Tchau.